MÉU Eu quero mel Eu quero mel de toda flor Da rosa, rosa, rosa amarela encarnada Branca como um crago, um lírio, um jasmin Eu quero mel pra mim Mel Você quer mel Eu quero mel de toda flor Da margarida sempre viva, viva, viva Gira, gira, gira sol Se te dou mel pode pintar trevo E logo aqui no meu quintal Cuidado, pode pintar formiga, viu? Mel Eu quero mel Eu quero mel Eu quero mel de toda flor Colorido sabor Do mel de toda flor Antes que um passarinho aventureiro Que veja um beijo, um doce sabor Sabor colorido Mel Mel Eu quero mel Eu quero mel de toda flor Da açucena, violeta, planteliz Vou de pós, vou do caco, vou do pé de Curitiba Da ilha pra bola, grisantelo, sonho maneiro, sereno Fulor de mandacarum Fulor de mameleiro Fulor de catingueira Fulor de larancheira Fulor de jabopa Das vinguranas, baralunas, pé de cana Chique, chique, mel da cana Cana do canadial Vem me dar o mel Que eu quero me lambuzar Mel Eu quero mel Eu quero mel Eu quero mel de toda flor Da açucena, violeta, flor de ris Fulor de lóx, vou do caco, vou do pé de Curitiba Da ilha pra bola, grisantelo, sonho maneiro, sereno Fulor de mandacarum Fulor de mameleiro Fulor de catingueira Fulor de larancheira Fulor de jabopa Das vinguranas, baralunas, pé de cana Chique, chique, mel da cana Cana do canadial Vem me dar o mel Que eu quero me lambuzar Mel Eu quero mel Eu quero mel de toda flor Colorido sabor Do mel de toda flor Antes que um passarinho aventureiro Que beija um beijo, beija um doce sabor Sabor colorido Mel